Ó, o Francis Kine foi o recordista de votos no Paraná, quer dizer, voz nas urnas, votando a favor do mandato dele, que foi retirado dessa maneira. Eu, a despeito aqui do que ele falou, a despeito, não quero pensar no que ele falou, quero pensar que se pode falar o que quiser. A gente defendeu o Fernando Betete aqui, na semana passada, justamente pensando em liberdade de expressão. Aí o Tupan, eu assino embaixo a carta do Fernando Tupan agora, dizendo o seguinte aqui, Rafael, fale o que você quiser. Agora, quem compra o teu barulho, quem quer comprar, compra o teu barulho. Agora, você falou contra as instituições? Não. Você deu a sua opinião sobre um modelo. E aí, você tem liberdade pra fazer, mas não me parece que acontece isso no Brasil. Exatamente, Paulo. E se engana você, caro eleitor, que é o deputado estadual que perdeu o mandato. Mas sim, como você falou, o recordista teve 427 mil votos aqui no Paraná. Então, foram 420 mil pessoas caladas, porque essas pessoas votaram em alguém para representá-los. Então, por isso, calaram 427 mil pessoas, e não um deputado apenas. Foram 427 mil pessoas. Então, hoje em dia, nós estamos vendo aí, claro que isso aí abriu precedentes para as eleições do ano que vem, né? Que é aquela coisa, você ficar falando sobre as urnas, contestando as urnas, que você não pode mais fazer isso. Porque você pode incorrer em crime. Agora, ele que tinha, na época, imunidade, poderia falar isso? Claro que poderia. É justamente que nós elegemos alguém para falar aquilo que a gente não tem poder para falar. É isso. Através do voto, nós damos poder a alguém para nos representar. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. E se fosse só essa ocasião, né? Mas nós temos tantas outras. Até o Daniel Silveira, o ex-deputado federal, que foi cassado, né? Inclusive, foi preso. E que está... Foi revogado a prisão dele, e agora ele foi impedido de dar entrevista, inclusive para a rede Jovem Pan. E qualquer outro veículo de comunicação. Então, são coisas que estão acontecendo no Brasil que ninguém está dando muita importância. Quando eu estou falando de ninguém, é a oposição. Oposição do governo federal, oposição que quer que todo mundo se ferre. Aqueles que, principalmente, fazem... Que tentam defender o governo federal nas questões justas que precisam ser defendidas. Agora, o deputado estadual aqui, Fernando Franceschini, ele rompeu com o presidente Bolsonaro. Então, eu estou defendendo a liberdade dele. A liberdade dos 427 mil pessoas que votaram nele, dando o poder a ele. Então, isso não pode ser politizado. Isso precisa ser parado o quanto antes. Ministros, né? Dando voz de prisão sem ter o devido processo legal. Aonde nós vamos parar? Que república é essa? Ontem nós comemoramos a proclamação da república. Mas que república é essa? Que não temos liberdade para falar nada? Absolutamente nada. Eu contesto as unidades eletrônicas. E agora? Vão vir me prender? É isso que nos espera. E isso é muito sério. Pamela Bussolini. Paulo, eu também vou concordar em gênero, número e grau com o Tupan. E é o seguinte, né? A gente está vivendo num país onde as máscaras estão caindo. Porque na campanha de 2018, foi dito muito, né? Que vamos supor que o Bolsonaro assumindo a presidência, que ele seria ditatorial, que ele seria autoritário, que ele proibiria isso. Que ele até chegaram a falar de matar homossexuais, coisas assim, extremamente cabeludas. Mas, no entanto, a gente está vendo esse autoritarismo, esse cerceamento de liberdades vindo de outras pessoas, né? De outras figuras. Então, o STF, hoje, ele retém uma pessoa no aeroporto porque ele não gostou que o gringo veio participar de uma conferência aqui no Brasil. Ele tira um canal do ar, que é o Terça Livre, por exemplo. Há muita gente comentando sobre isso. Tirando emprego de 50 famílias que trabalham naquele canal, simplesmente porque aquele canal tem um viés ideológico diferente do deles. Então, assim, a gente se preocupa demais. Uma pessoa que critica as urnas eletrônicas. Tem gente que, ah, mas ele propagou fake news. Me desculpa, mas que fake news? A gente viu que as urnas eletrônicas foram investigadas, inclusive, pela polícia federal. Mas, como ela não tem como ser auditada, que isso é uma mentira. Inclusive, com o nosso dinheiro, estão pagando mentira na TV. Falando que, ah, elas são auditáveis, elas são seguras. Peraí, então, qual que foi a conclusão do inquérito? Não tem, não tem como rastrear. Então, a gente, infelizmente, tá amordaçado. O Betete, por exemplo, não pode chamar pessoas que têm capacidade técnica, médicos, pra falar sobre medicamento, pra falar sobre tratamento. Não pode, porque você tá discordando daquele pessoalzinho que acha que tem que mandar na cabeça das pessoas. Que todo mundo tem que pensar igual eles. A partir do momento que você não pensa igual eles, você espalha fake news. E aí, qual que é o termo do fake news? Fake news é uma mentira ou é quando eu penso diferente de você? Então, realmente, é muito, muito, muito preocupante. Eu não sei onde a gente vai parar dessa maneira. Me parece que não existe saída. Afinal de contas, o STF é quem deveria guardar a nossa Constituição. Não faz, endossa, né? Ou é o próprio promovedor desse tipo de perseguição. E a gente pega e fica com saudade do passado, né? Quando os ministros do STF, eles não eram amplamente conhecidos. Eles não tinham posicionamento político. Eles eram juízes técnicos. Tavam ali julgando causas específicas. Não ficava fazendo live com o youtuber. Não ficava apoiando fulano de tal. Fazendo praticamente comícios na internet. Tô olhando totalmente a liberdade das pessoas. E tomando posicionamento. Que é algo muito estranho de juízes, né? Juízes não têm posicionamento. Eles têm que ser neutros. Então, nós estamos vivendo tempos sombrios. E as máscaras estão caindo. Não sei como nós vamos sair dessa. Mas que tá muito claro essa troca aí. Essa confusão de poderes, de autoridades, enfim. Ela existe e está aí. Agnaldo, você tem alguma expectativa quanto à reversão desse processo do Francisco? Por conta de tudo isso que já foi falado aqui. Isso envolve diretamente o deputado estadual Paulo Rogério do Carmo. Que é aqui de Maringá. É, tem uma situação, se não me engano, num caso na Bahia, semelhante. E houve uma ideia diferente. Então, isso que os advogados do Francisco Ine e também do Paulo Rogério do Carmo. E alguns do PSL, né? Que perderam esse acesso à Assembleia. Em verdade, é um caso parecido. Mas lá parece que o candidato, o primeiro candidato que estava na Bahia, ele foi caçado. Mas não se caçou os votos dos deputados que foram eleitos pela legenda. Eu acho que é esse caso que cabe o Rogério do Carmo. Então, acho que assim, a volta do Francisco Ine é quase que impossível. Mas a volta, no caso especificamente do Paulo Rogério do Carmo, é provável, baseado nessa ação que teve no STF, um julgado da Bahia. E o aspecto do STF é uma faca de dois legumes, porque realmente a Palma tem razão quando a imprensa, principalmente a TV Globo, deu muita notoriedade aos ministros. Então, você tem um jornal nacional com uma votação, às vezes até importante, mas com quatro a cinco minutos, a leitura da decisão de todos os ministros. Um jornal praticamente, que tem uma grande audiência ainda, tinha os seus ministros falando. É interessante você conhecer, saber quem são os ministros também. Mas é essa coisa que aí o ministro dá muita entrevista. Viraram um popstar, né? De alguma maneira. E aí passam a mandar no país. E quando você tem uma decisão do STF, de um ministro, que é contra um parlamentar ou alguém que você não gosta, você acha ótimo. Está certo o ministro, o STF está certo mesmo, o camarada tinha que estar preso, enfim. Agora também, e quando é com alguém que você gosta, ou com quem você compartilha uma mesma opinião, aí você fala que é autoritarismo. Então, tem que tomar cuidado. Eu já disse aqui, o STF passou um pouco dos limites, mesmo você sendo a favor ou não daquela pessoa que foi afetada por uma decisão do STF. Eu acho que está passando da conta e aí você perde a noção de que os três poderes têm que estar alinhados, eles têm os mesmos limites para as suas decisões, enfim. Então, temos que tomar cuidado, realmente, para a coisa não deguingolar. E, às vezes, nós temos um país em que o presidente não manda, os deputados não comungam leis, e quem manda no país é só o judiciário. Isso é perigoso, não deixa de ser uma ditadura também do judiciário.